O que é a memória viva? Desde o ano passado, não é, Kali? E a gente conseguiu esse momento aqui com ela. Vocês também estão com a apresentação dela aí. Ela tem uma estrada aqui maravilhosa no Museu da Pessoa, que acho que ela também contando e dizendo dessas experiências, acho que vai colaborar para a questão da memória em si. A memória do esporte olímpico, outra coisa, é o que o Museu da Pessoa está fazendo e o tema da memória. Então, obrigada. Bom dia. Obrigada pelo convite. Desculpa pela dificuldade. É justificado. Elas me chamaram para vir falar amanhã. E depois eu vou mostrar para vocês. Amanhã vou estar no Rio, que a gente está lançando um livro de memória, que todo mundo tem uma história para contar. Eu trouxe, não sei se a gente mostra, não tem como mostrar um PowerPoint, porque também não tem como... Um pouco para contar para vocês, compartilhar de alguma maneira a experiência, o que é o museu, e como essa visão de memória, qual foi o conceito que a gente veio trabalhando, que norteou toda a construção do Museu da Pessoa, e algumas reflexões voltadas para a memória do esporte e para o trabalho que as produtoras vão fazer, de que maneira que esse conceito de memória, essa produção de memória, pode fundamentar o próprio documentário, mas também depois ajudar a manter uma construção maior, de médio e longo prazo, da própria memória do esporte olímpico. Então, é isso. O museu é um museu virtual. Eu não sei como é que faz, mas também está todo mundo olhando para mim. Deixa para lá. O museu é um museu virtual de histórias de vida. Ele foi fundado há 20 anos aqui em São Paulo. Eu sou carioca, mas acabei me mudando para São Paulo. Já tinha feito alguns trabalhos com história oral. e o mote, a partir desses trabalhos, tinha sido a percepção da riqueza. E, quando a gente trabalha com uma história de vida, entendendo que essa história pode se tornar uma grande fonte para muitas coisas, o poder transformador que isso tem, não só em cultura, como em termos sociais. Então, acho que eu percebi isso muito cedo. Ainda estava estudando história, lá na Universidade Federal Fluminense, e tinha feito três anos de trabalho com imigrantes judeus no Rio de Janeiro. E aquelas 200 entrevistas, 100 horas de gravação, tinham mudado a minha vida. Então, a partir daí, um dia eu estava andando na Glória, e eu morava na Glória e tinha tido essas experiências. Eu estava pessoalmente indo junto com uma equipe fazer essas entrevistas. E, às vezes, a gente ia chegar em um asilo, ia chegar na casa de um velhinho e começava a trabalhar com uma metodologia, que é a metodologia de história oral. E aquilo, apesar de eu ser neta e filha de imigrantes, era realmente uma outra maneira de entender toda aquela história. Um dia eu estava andando e falei que tem museu de tudo, e o museu, no fundo, é onde a gente socialmente diz que isso é importante, isso tem que ficar. Então, a nossa sociedade está dizendo que tudo é importante. Sobre a gente, cada um de nós, o que a gente está fazendo é cemitério. Então, onde é que a gente põe a alma, a memória? E devia ter um museu da pessoa. Foi aquela coisa que a gente... Acho que eu subia muito a ladeira, que morava no alto da Barão de Guaratiba, e me deu aquele negócio que se transformou em uma obsessão. E o museu... Vim para São Paulo, nasceu aqui já como uma ideia de museu virtual. Desde então, a gente fez ali mais de 200 projetos de memória, vários deles. O nosso primeiro grande projeto foi o Museu de São Paulo Futebol Clube, depois a gente fez a história do Flamengo, do Santos, e veio transformando isso em inúmeros produtos. Eu queria pedir, não sei se o Zeta está lá atrás, mostrar um vídeo de um minuto para vocês, que é uma das pessoas que estão no nosso acervo, que já morreu, que ele tinha 7,30 anos, e que a gente transformou em um vídeo de um minuto. Então, que tipo de história a gente veio colhendo desde então? Está? Podemos passar? Ele morreu, mas não sei por que ele morreu depois dessa entrevista. Estou até agora me perguntando, mas... Ele está entre nós. Meu nome é Germano Araújo. Germano Araújo. Ah, sim. Eu nasci em 1875. Filho, eu tenho um bocado. Eu sou casado 13 vezes. 13. São 60, por tudo, são 68 filhos. É muito tempo, mas eu não vi o cego passar ainda, não. Não vi passar ligeiro, não. Não senti que passou o cego. Eu queria que viesse outro para mim. Olha, eu fiz o Zama agora, e foi tudo negativo, de pulmão, de coração, de figo. Não sinto nada. Eu não sei o que foi que me acabou desse jeito. Bom, o senhor Germano, ele é o nosso ícone de acervo. A gente encontrou ele morando numa favela em Paraisópolis. Ele tinha mudado para São Paulo com 90 anos para trabalhar, mas ele... Ele tinha nascido em Vitória da Conquista. E ele era... O depoimento dele aí está em um minuto, mas, na realidade, a entrevista durou duas a três horas. Foi o Zé Santos, que é fundador do museu, que gravou lá na casa dele. E ele fumava dois maços de derby por dia. Acho que foi por isso que ele morreu. E a gente dizia, como é que ele mora na favela? O Felipe Morris podia patrocinar o senhor Germano. Mas eu trouxe ele um pouco para uma... Quer dizer, o acervo do museu, todo mundo pergunta o que precisa estar no acervo do museu da pessoa. e a gente responde, basta ser uma pessoa. E ela pode ser de todas as idades, classes, nacionalidades, porque, na realidade, a ideia é a construção de um conjunto de memória, de um acervo baseado na história de cada um de nós. Desde 1997, a gente foi bastante pioneiro na internet, a gente fez uma parceria com o UOL e abriu, e as pessoas pediam mandar a sua história pela internet. o museu tem uma cabine que se chama Museu que Anda, que, de alguma maneira, a gente dizia, por que as pessoas têm que ir no museu? Por que o museu não vai até você? Então, a gente instala essa cabine em plataformas, em praças, nos lugares mais inusitados, e a pessoa entra e faz um RG da sua história. Então, a gente vem explorando essas formas de as pessoas contarem as suas histórias, abrindo a ideia de que eu, eu, você, tu, eu, tu, ele, nós somos parte da construção dessa memória social. E, além disso, como museu, a gente foi construindo esse acervo, que hoje é de 15 mil histórias, a gente também percebeu o impacto que essa metodologia pode ter de várias maneiras, não só para o próprio uso do museu para a construção de um acervo, mas para impacto, por exemplo, na escola. E a ideia de que você tem um museu da pessoa, que você, existe a ideia de que o patrimônio maior que uma sociedade pode ter é a percepção de que cada um tem uma história, tem um jeito de olhar esse mundo. Era muito importante trabalhar com a escola, sobretudo com a escola pública, e daí a gente criou um programa, que está fazendo 10 anos esse ano, onde a gente trabalha em 30 cidades do Brasil com escolas públicas formando crianças de 9 a 11 anos, que elas olham e falam assim, o que vai dar entrevista? Então, aprende a fazer entrevista, aprende a construir, quase como se é o museu da pessoa. Então, essa ideia de usar a entrevista, usar a história de vida, não só para a construção do Arcerro, como para fazer inúmeros produtos que vão de museus, documentários, sites e livros, como a própria metodologia de pensar a entrevista, que eu acho que é isso que eu vim falar um pouquinho mais para vocês hoje, ser em si um método também transformador, tanto na educação quanto na construção de redes sociais, que a gente acabou fazendo também, criando uma rede de memória no Brasil. eu ia falar um pouquinho que tipo de conceito quando a gente fala de entrevista, quando a gente fala de memória, quando a gente fala de história, o que a gente está falando? O que que, no museu, a gente é no museu e, de alguma maneira, eu que sistematizei um pouco dessa metodologia e depois a gente cresceu com isso, do que a gente está falando? E o que quer dizer memória, o que quer dizer história, o que quer dizer narrativa, e como a gente pode se apropriar desses conceitos quando vai trabalhar com uma entrevista? Eu tenho uma história que eu gosto muito de usar, que eu acho que todo mundo aqui sabe quem é o Oliver Sacks, que é um neurocientista, sei lá, que estuda, que faz aqueles livros e tem aquelas histórias mais interessantes. E eu gosto muito de ler. Então, tem um que eu acho que é muito importante, que conta muito sobre o que quer dizer memória na vida da gente. E é a história do último hippie. Chama o último hippie, não sei se alguém aqui já leu. É a história de que o Oliver encontrou ele no hospital e ele chamava-se Greg. E o Greg, quando ele tinha 18 anos, ele morava no Queens, numa família de classe média, judaica, e gostava de rock and roll. época 68, e o Greg brigava com os pais, obviamente, sabia tudo de rock and roll, adorava, ia para os festivais. Enfim, num desses conflitos, ele some de casa, sabia todas as músicas, some, briga com o pai, alguns anos depois. Não sei, eu tenho péssima memória para fatos. Desculpe, eu trabalho com memória, então, eu conto tudo assim. mas vamos à essência, que eu fico assim, o que a história quer dizer. Aí o Greg, uns dois anos depois, ficou sem falar com os pais, sumiu, dois ou três anos depois, o pai fala, não dá, eu preciso atrás do meu filho e vai achar o Greg num templo Hare Krishna. E lá, ele é considerado iluminado. E aí, encontra ele, ele está iluminado, ele é um cara, ele tinha engordado, tinha mudado, mas ele fala, tem alguma coisa esquisita, esse não é o meu filho, tira ele do templo e leva ele no médico. Na verdade, o Greg estava com tumor no cérebro e ele opera e tirou esse tumor, mas esse tumor atingiu um pedaço do cérebro dele que ele perdeu a noção de memória de curta e média duração. e então ele tira de lá, o Greg vai morar numa espécie de um lugar que o Sax começa a cuidar dele, aí o Oliver Sax conhece o Greg lá e era assim, ele descreve o Greg, então ele chegava e falava, oi, eu sou o Oliver Sax, eu vim aqui, a gente vai começar a conversar, eu sou o seu médico, eles batem o maior papo, ótimo. No dia seguinte, ele chega e fala, oi, Greg, quem é você? Aí depois do terceiro dia, ele percebe que, entre um dia e outro, ele não vai mais lembrar, então todo dia ele tem que se apresentar de novo. E aí ele vai contando, porque ele fala, ele parece uma pessoa totalmente normal, a gente ia conversar, ele brincava com as enfermeiras, as coisas aconteciam, mas eu não conseguia criar nenhuma relação cumulativa com ele. E, além dele, o pai, o Greg sabe, que o pai tinha memória de longa duração. então o pai vai um dia, o pai morre, o Sax fala, eu cheguei lá e tive que contar para ele se o pai morreu. E ele não vai vir, ele está doendo, ele morreu. Aí ele sente uma dor enorme, fica profundamente silencioso por um tempo, e depois relaxa, ele fala, você está melhor. Melhor do quê? Da morte do seu pai. Aí ele sofre tudo de novo. E, depois da terceira vez, ele fala, bom, eu desisti de contar para ele que o pai dele tinha morrido. Então ele vai contando como é a vida de uma pessoa com esse tipo de falta de memória. Um dia tem um mega show no Grand Central Station de rock, e ele fala, Greg, vou te levar nesse show, e eles vão, passam a noite ouvindo aquelas superbandas de rock, e o Greg, ele fala, o Greg cantou todas, ele sabia todas as músicas de rock. Tudo. Fica completamente extasiado, lembra de tudo, é o máximo. Quando eles estão voltando, ele fala, e aí, você gostou? Ele, gostei do quê? Do show. Que show? E eu acho essa história superinteressante, porque, de alguma maneira, ela traduz, e ele fala uma frase que eu acho muito bonita, ele fala, o Greg estava emparedado no tempo, então, aquilo que no budismo a gente persegue, de viver o puro presente, quando a gente vive só isso, e a gente perde os recursos, os patrimônios da memória, a gente fica no presente, mas ele perdeu, vamos dizer, o que ele chamava de tridimensionalidade, a capacidade de operar no mundo, a capacidade de acumular experiências. eu gosto muito da história, porque eu acho que ela, de alguma maneira, traduz o valor e o uso da memória para cada um de nós. E ainda com o Saxe, terminando com o Saxe, eu sou meio fã dele, ainda com ele, a gente, ele diz, é como se, um homem perde o seu braço, ele fica um homem sem braço, perde a perna, fica um homem na cadeira de rodas, perde a memória, ele perde a si mesmo. Então, eu acho que, com essa percepção desse valor que cada um de nós tem, que a gente pode perder tudo, mas, se a gente perder a memória, que é, por exemplo, a doença de Alzheimer, a gente sai da nossa pura identidade. Eu acho que foi essa percepção desse valor e desse fascínio de como essa coisa tão intangível cria, de alguma maneira, a nossa trajetória na vida, que eu, pelo menos, me fascino há 20 anos com a memória e como as pessoas constroem as suas e guardam as suas memórias. Bom, sobre ainda memória, o que é memória? E eu também digo uma coisa, quando a gente fala sobre memória, a gente pensa, bom, é sobre o que a gente lembra, mas memória é muito mais sobre o que a gente esquece. Isso também não fui eu que inventei, tem um historiador que se chama Peter Burke, que fala isso, que a memória, na realidade, a história é sobre o que se esquece. Nós também, se eu perguntar a cada um de vocês aqui, onde você estava em 14 de abril de 2001, a não ser que seja o aniversário de alguém ou um dia em que aconteceu alguma coisa muito especial, não sei se alguém vai se lembrar. 14 de abril de 2001. Se for aniversário ou alguma coisa importante, não pode falar. mas alguém lembra? Então, a capacidade nossa de filtrar, de esquecer, é que faz com que a gente vá construindo esse patrimônio dia após dia. E aí, o que fica? Eu acho que qualquer coisa que a gente dê significado. Então, a gente vai lembrar se é um aniversário ou a gente vai lembrar o dia em que teve um filho, ou a gente vai lembrar do dia em que conhecemos a pessoa que a gente casou ou não casou, ou o dia em que você teve um grande insight. E essas coisas vão sendo filtradas e construindo o que eu chamo do nosso patrimônio individual. E todo aquele conjunto de significado anterior fazem com que você dê um significado a seguir. Então, a memória sobre a própria memória, em cima daquela própria memória, ela vai se constituindo. para cada indivíduo, mas também como grupo. E daí vem um pouco a ideia do museu, porque, politicamente, socialmente, o que vai sendo atribuído significado ao longo da história é o que vai dando significado, o que vai vir. Então, lógico que, no construir de uma história, de um conjunto de memória da sociedade, é que a gente vai criando aquilo que, como memória coletiva, vai sendo compartilhado. E eu fico pensando e brincando, se daqui a 100 anos um historiador for olhar o que foi registrado sobre o que a gente falou, o que seria que ele entenderia da nossa sociedade? Se Gisele Bincha seria uma pessoa muito importante, como ela é, mas seria realmente importante, o que mais seria importante? E o que teria completamente desaparecido? Então, acho que a construção desse patrimônio coletivo, e eu acho que é isso que está todo mundo aqui construindo, no que tange a construção nesse nicho de memória do esporte, é quando a gente vai criando novos significados, não só para esse momento, mas para o que pode vir a ser sendo entendido como a construção, por exemplo, do esporte no Brasil. O que tem lá? O que pode estar em volta? que outros usos essa construção de memória pode dar? E aquela identidade que o Greg perdeu, no fundo, coletivamente, é o que a gente vai construindo em termos de um país, e acho que aqui todo mundo, de alguma maneira, tem ferramentas fortes de ser construtor dessa memória. Aí eu vou para a segunda palavra, história. Isso é tudo conceito, então, tem muitos outros conceitos de memória, como tem milhares de outros conceitos de história. Estou propondo para vocês uma leitura desses conceitos, mas que eu acho que servem muito para a nossa conversa aqui. É como assim, a história é uma narrativa. É como se a gente abrisse um baú na nossa pessoa e lá está aquele conjunto de registros que dão significado para a gente. Ou como pessoa coletiva, como conjunto de pessoas, a gente abre e qual foi o conjunto de significados que a gente veio produzindo. e a história é como uma narrativa em torno disso. Vamos pensar na gente. Se você vai encontrar com alguém para namorar, você pega aquele conjunto de significados e conta uma coisa. Se você vai pegar um emprego, conta outra. Se você vai construir um álbum para os seus netos, você conta uma terceira. Está tudo no mesmo baú, de alguma maneira, como um painel de fundo, o seu conjunto de registros de memória, de significados, que eu chamo que memória, no fundo, é significado, mas registro. E história é como você organiza isso, como você dá articulação a essa história. Sob um baú de memória, você tira milhas de histórias, dependendo do contexto. Você tira inúmeras narrativas. E, de alguma maneira, é o que um grande número de historiadores fazem quando revisitam? Sobretudo esses historiadores que criaram a história das mentalidades e revisitam fontes, que é um movimento na história de 30, 50 anos. Como é que a gente revisita as nossas histórias? E como isso se transforma? Para mim, voltando à minha origem, aquelas entrevistas, foi a primeira vez que eu descobri que tinha um restaurante de luxo dentro de um gueto, ou dinheiro dentro do campo de concentração, ou, sei lá, então você revisita e você cria novas narrativas, a partir daquele conjunto de memórias que você vai conhecendo. Então, a ideia de que a história é uma narrativa e de que vamos chamar, brincando aqui, cada um dos documentários que serão produzidos sobre esporte são narrativas, são narrativas, são visões que eu acho que cada um de vocês vai construir, são propostas, são histórias sobre aquele conjunto de memórias que serão exploradas. Por que eu estou contando um pouco sobre isso? Porque eu queria compartilhar com vocês um pouco dessa responsabilidade que, por exemplo, no caso do museu, a gente chamou para si, vamos construir novas fontes de memória, que seria a história das pessoas, vamos compartilhar de alguma maneira com todo mundo que tem a possibilidade de pôr um ponto a mais nesse baú, entendendo que cada pessoa é isso. Mas quando a gente olha o nicho, quando a gente foi, por exemplo, fazer a história do São Paulo Futebol Clube, a gente olhou para aquilo e falou assim, quem conta essa história de que é feito um clube? Então, um clube é feito, então, isso foi um primeiro esforço. O que é uma grade que compõe a história de um tema, de um clube? E dali a gente fez da Vale do Rio Doce, do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC ou do São Paulo. Mas sempre o movimento é parecido. Qual é a cadeia? Qual é a cadeia produtiva que dá existência a esse conjunto? Bom, quem nos chamou foi o presidente de São Paulo e falou, então, entrevista todo mundo que foi presidente e os jogadores e os principais atletas.